Donaia pessoal! Não aprenda do Odilinho! Reciclagem. Reciclar é transformar materiais como plástico, papel, metal e vidro em novos produtos. No aterro sanitário, esses dejetos podem levar anos e até séculos para se decompor. Vamos ver alguns exemplos. Fralda descartável comum demora 450 anos, chiclete 5 anos, latas de aço 10 anos, pilhas 500 anos, sacos e copos plásticos de 200 a 400 anos. Não adianta! Eu não vou reciclar o lixo, não! O lixeiro vai vir e levar o lixo embora! Me tira daqui!